Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vambora, né? Vambora pra frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção, de repente é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Houve tortura, secretário. Bom, mas sempre houve tortura. Houve censura, a cultura. Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esses sintérios... E poderiam ter sido irritadas por essas ideologias extremas, né? Desculpe, mas não. Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso pra ninguém. Sou leve, sabe? Tô viva. Não quero arrastar um tudo bem. Obrigado.